Nós estamos aqui no estande da FAESP dentro da AgriShow 2016 para conversar com o doutor Fábio Meirelli sobre uma intenção de acordo que foi assinada hoje com uma comitiva francesa que esteve visitando a feira. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse acordo que vocês estão fazendo com os franceses, doutor Fábio. É que a França sempre teve uma excelente agricultura, aprimorou muito as suas atividades agrícolas, avançou muito na sua técnica. E ela lá também tem uma estrutura da agroindústria, de máquinas, tratores, implementos, a sua evolução. Ela se surpreendeu de verificar o estágio cada vez mais avançado da agroindústria do Brasil. Principalmente no AgriShow, que nós temos presidido, temos alcançado um nome renovado cada vez melhor em termos internacionais. Eles vieram aqui e propuseram um intercâmbio de conhecimento, tanto da parte da agroindústria francesa como da nossa. E aquele interesse que pode evoluir, inclusive pela prática da aplicabilidade dessas máquinas mais modernas, dessas técnicas que têm sempre aprimoramento mais rápido, permite melhorar a produtividade, consertar certas áreas que podem incorporar uma integração mais técnica. Quem tivesse esses interesses e demonstrasse, evidentemente, a evolução, haveria um intercâmbio entre as duas partes. Quer dizer, o interesse é o aprimoramento do sistema, da produção com produtividade, com a qualidade e aprimoramento. Eu acho que esse convênio de intenções mostra um espírito sadio, sólido, não se vê apenas o lucro ou a vantagem, mas o aprimoramento de produções que permite cair custo, criar melhor produtividade, dar melhor rentabilidade e diminuindo verdadeiramente os custos de produção, o que vai permitir o melhor abastecimento e evitar aquilo que tanto destrói a preocupação da pessoa humana, que é o processo infracionário. Eu acho que foi muito importante, nós assinamos com muito boa vontade, eles também, e vamos daqui para frente manter esse intercâmbio e ano a ano, sempre que tivermos o AgriShow, haverá esse intercâmbio mais direto. E qual que é a importância da AgriShow para esse intercâmbio e também para fazer novos intercâmbios com outras comitivas de outros países? Bom, vai depender, evidentemente, na evolução de técnicas, nas atividades agrícolas. O próprio Estados Unidos tem um grande avanço em máquinas e tratores. Basta dizer que já houve um entendimento com o pessoal de Mississipi, nos Estados Unidos, conosco na Federação da Agricultura, para o intercâmbio de conhecimento. Inclusive, nós praticando aquele conhecimento de aprimoramento da mão de obra diretamente ao campo, na mão do trabalhador ou do pequeno produtor, eles queriam receber o conhecimento técnico nosso nas atividades também da mão de obra do seu trabalhador ou do seu pequeno produtor. Então, você veja que o Brasil está se vindo hoje para ter intercâmbio de interesses em inúmeras atividades, principalmente por ser o país tropical, com um clima difícil, muitas vezes, alcançamos um estágio que alcançamos falho, às vezes, na política de governo, como a questão de seguro e outras atividades que deveriam ser corrigidas tecnicamente e juridicamente. No entanto, nós estamos conseguindo alcançar condições favoráveis de abastecer um país com mais de 200 milhões de pessoas e ainda caminhar no mercado exportador. Obrigado. 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 Obrigado.